Se eu não me engano Como a gente se ilude Como a gente se ilude Como é que eu pude, como é que eu pude, como é que eu pude te amar Mas me engano pensar que eu te amei Foi muito, pouco tempo que passou Mas pra gente, a gente se amou Pra gente, a gente se amou Pra gente, a gente, a gente, a gente Acontece que pra mim a gente se enganou Desliga, foi engano Que no medo você riscou? Acontece que pra mim a gente se enganou Desliga, foi engano Que no medo você riscou? Você riscou, que no medo você riscou? Se eu não me engano eu não te amo Eu só me engano é de achar Que eu queira amar quem eu não amo Se engana tu querer me amar Percebe agora o nosso engano Que tinha mesmo que iludir Nossa, como a gente se iludir Como a gente se iludir Como é que eu pude, como é que eu pude, como é que eu pude Te amar Mas ainda não pensar que eu te amei Foi muito, 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 pouco tempo que passou Mas pra gente, a gente se amou Pra gente, a gente se amou Pra gente, a gente, a gente, a gente Acontece que pra mim a gente se enganou Desliga, foi engano Que no medo você riscou? Acontece que pra mim a gente se enganou Desliga, foi engano Que número você riscou? Você riscou, que número? Você riscou Que no medo você riscou? Você riscou, que número? Você riscou Você riscou Você riscou Transcrição e Legendas Pedro Negri